Música Olhar no futuro, mas sem se esquecer da tradição de mais de cinco décadas de experiência no ensino. Com olhar nas novas demandas do mercado de trabalho e nas evoluções do processo da formação superior, o Centro Universitário Eurípides de Marília Univem realiza no dia 27 de outubro o vestibular 2020. Com um modelo educacional único no país voltado à transformação digital e à sociedade 4.0, Univem lança, a partir do ano que vem, novos cursos para ampliar as opções de formação superior na região. A gente há tempos tem inovado no ensino aqui no interior de São Paulo, nós sempre saímos à frente e colocamos à disposição da sociedade de Marília e região opções de formação diferenciadas, por exemplo, a questão do empreendedorismo e inovação, nós fomos a primeira instituição a criar um incubador de empresas aqui no interior de São Paulo, depois nós fomos a primeira instituição a criar um centro de inovação tecnológica, colocando todo esse universo da inovação, das startups, do empreendedorismo, à disposição de todos os alunos do Univem. Ao fundo, nós temos hoje os maiores ambientes de inovação do interior de São Paulo dentro de uma instituição de ensino. Então, hoje a gente tem o Centro de Inovação Tecnológica, Citec Marília, onde a gente tem mais de 60 empresas instaladas por alunos e ex-alunos, gerando mais de 300 empregos dentro da universidade. Então, o nosso aluno pode criar a sua empresa, como ele pode também trabalhar em uma empresa dentro da instituição. Então, isso é uma disruptura com o modelo educacional, é uma disruptura com o modelo de formação, o aluno não precisa esperar para se formar, para buscar uma oportunidade no mercado. E a partir do momento que ele ingressa no Univem, ele tem um ecossistema de inovação e empreendedorismo pronto para recebê-lo. E agora, a partir de 2020, o Univem inova mais uma vez. Nós, diante desse cenário mundial da quarta revolução industrial, da economia 4.0, da sociedade 4.0, nós estamos lançando uma série de programas que a gente intitulou como Univem 4.0, que traz para esse aluno uma perspectiva de educação, de formação superior, baseada nos melhores modelos educacionais do mundo. que tem por trás a inteligência artificial, a formação disruptiva do ensino superior, a personalização do ensino, o aluno estar no centro da formação acadêmica, ambientes educacionais diferenciados, o apoio de Nando Class, que são os Nando Degrees para apoiar essas aulas, do E-Class, que são conteúdos virtuais que apoiam a sala de aula presidencial, entre outros programas que nós vamos trazer agora, a partir de 2020, metodologias ativas, já inseridas em todo o contexto dos cursos. O Global Education, que é um programa de formação de empreendedorismo fora do país, universidades como de Portugal, Lisboa, Universidade de Barcelona, com o Parque Tecnológico de Barcelona, entre outras instituições, que nós vamos trazendo esses conceitos numa série de programas em que esse aluno que ingressar no Univem 2020 vai ter a sua disposição. O Univem tem uma preocupação constante e sempre muito verdadeira, de que a gente precisa acompanhar tudo o que acontece no mundo, em especial no nosso país, e nós sabemos que a economia muda num ritmo muito rápido, muito acelerado, então é importante que os nossos cursos também tenham essa agilidade. Então, esse é um momento que nós estamos novamente realinhando os nossos cursos para atender as novas demandas, inclusive para atender essa nova geração de alunos que hoje tem uma postura muito diferenciada. Então, são alunos que também vivem plugados, que vivem sempre com os seus telefones, com seus celulares, Então, é preciso também que nós saibamos aproveitar esse momento. É preciso entender que a tecnologia hoje permeia toda a nossa vida, todas as atividades, permeia principalmente a economia. Então, o Univem vem reposicionando os seus cursos. Então, nós estamos criando novos modelos, novos modelos pedagógicos, novo olhar para a economia, para que os nossos cursos possam atender a essas demandas. Dentro de um modelo disruptivo e inovador de formação, a partir do ano que vem, todos os cursos de bacharelados e tecnólogos passam a fazer parte das chamadas escolas. A partir de agora, os cursos do Univem estão organizados por escolas. Então, a gente vai ter a escola de direito, a escola de negócio, que contempla o curso de administração, contáce, ciências contábeis, os cursos de gestão, tecnólogos. A escola digital, que contempla os cursos que hoje são líderes no interior de São Paulo, o curso de ciências da computação, sistemas de informação. Nós estamos lançando cursos novos também nessa escola, um curso de ciência de dados inédito aqui na nossa região. É uma área muito demandada hoje em todas as empresas, que é profissional que transforma dados em ativos na organização. Nós estamos lançando o curso de engenharia da computação, já nesse contexto da cidade ter se tornado um pó de tecnologia, e esse pó de tecnologia ter nascido aqui dentro do Univem. Nós estamos saindo na frente lançando esse curso de engenharia da computação também. Estamos lançando também cursos de economia criativa, e criamos uma escola de economia criativa. A gente já tem o curso de design gráfico, também é líder na região, o único curso de design gráfico da região. Nós estamos lançando um curso de publicidade e propaganda, e design de mídias digitais. Esses cursos, essa escola de economia criativa, Cabral hoje, é uma tendência mundial a questão da economia criativa, tem gerado muitos empregos, muita oportunidade de empreendedorismo para os jovens, e o Univem sai na frente criando a primeira escola de economia criativa do interior de São Paulo, com esses cursos, já numa conotação 4.0. A escola de economia criativa do Univem, além de ter como base a criatividade, a inovação e o empreendedorismo, nós inserimos o contexto digital na formação dos nossos alunos. Então, nos cursos de design gráfico, design de mídias digitais, publicidade e propaganda, nossos alunos, eles vão ter condição de atender essa crescente demanda do mercado por soluções criativas, unindo a transformação digital, unindo a tecnologia, para que eles possam ser agentes de transformação digital nas organizações que eles já atuam, ou que eles pretendem atuar. Temos o curso de design gráfico, que já é um curso tradicional e referência na região, que também foi reformulado para inserir o contexto digital na formação dos nossos alunos. Então, o aluno de design gráfico, ele tem uma formação bem ampla em termos de comunicação visual, unindo as técnicas tradicionais com as novas tecnologias. O curso de design de mídias digitais, ele é um curso novo, que ele foi criado para atender essa crescente demanda por profissionais que tenham condições de criar interfaces de sistemas de informação, websites, aplicativos, realizar o design de jogos digitais, interligando, então, as áreas de design com a área de tecnologia. Já o curso de publicidade e propaganda, um curso novo também aqui no Nivem, ele integra, ele está pautado no contexto digital e de marketing 4.0. Nós temos nesse curso uma matriz super atual, diferenciada e única na nossa região. Então, o diferencial do curso de publicidade e propaganda do Nivem está na ampla formação do nosso aluno, que ele tem condições de atuar não apenas em uma agência de propaganda, mas também em empresas nas áreas de comunicação, marketing, produtoras de áudio, vídeo, mídias digitais, emissoras de rádio, televisão, ou até mesmo criar sua própria startup. E também estamos lançando a escola de engenharia. A gente já tinha o curso de engenharia de produção, estamos lançando dois novos cursos na área de engenharia, além da engenharia da computação, que são os cursos de engenharia de biotecnologia, biotec, e voltado para a área de agritec, e para a área de saúde, health tech, e também o curso de engenharia de alimentos. Nós estamos trabalhando, Cabral, para termos Marília como um arranjo produtivo local de alimentos, criarmos e termos reconhecimento do governo estadual e federal de um cluster de alimentos aqui em Marília. E nós não podemos ter um cluster em uma cidade sem ter um curso de engenharia para essa área, no caso, na área de alimentos. Marília é um polo de alimentos, já reconhecido nacionalmente, capital nacional do alimento, e não tem esse reconhecimento formal. Nós temos aqui em Marília o reconhecimento de cluster de TI, de arranjo produtivo local de TI, que nós conseguimos aqui pelo Univem, junto com a CERT, e agora nós estamos também auxiliando a cidade a conseguir o reconhecimento de APL de alimentos. E, em paralelo a isso, estamos lançando esse curso de alimentos, em parceria com as grandes indústrias de alimentos de Marília, a Marilã, a Coca-Cola, a Dori Alimentos, a Nestlé, o Grupo ZDA, Cacau Foods, são grandes indústrias que estão nos apoiando com seus profissionais, suas estruturas, e nós vamos lançar esse curso, o Senai também é um grande parceiro nosso nesse projeto, nós vamos lançar esse curso para formar os principais profissionais da área de alimentos do interior de São Paulo. Então, com isso, nós temos cinco escolas, a partir de 2020, que contemplam esses cursos. Essas escolas vão liderar esses ambientes, esses clusters na área do direito, na área de negócio, na área de engenharia, na área digital, na área de economia criativa. E uma sexta escola que nós estamos lançando, que o Univem ainda não atuava, é a escola da saúde. Nós estamos lançando o primeiro curso da escola da saúde, que é o curso de nutrição, que tem tido uma grande receptividade da sociedade. O curso de nutrição é um curso disruptivo, nós estamos lançando, uma conotação do Health 4.0, para a criação de startups nessa área. E, nesse sentido, todos os cursos do Univem levam o conceito digital. Nós estamos no modelo de transformação digital da sociedade, o Univem lidera esse processo de transformação digital aqui em Marília, é a principal instituição que tem levado projetos de transformação digital, de indústria 4.0, para grandes indústrias, a Nestlé Brasil escolheu o Univem para liderar esses projetos. A Fox, com que é a maior indústria de componentes eletrônicos do mundo, também escolheu o Univem aqui no Brasil para liderar esses projetos de transformação digital. Então, os nossos alunos têm que sair preparados para eles liderarem os projetos de transformação digital das indústrias, das empresas do Brasil e do mundo. E, em 2020, a gente fez uma reformulação total nos projetos pedagógicos, a criação de novos cursos das escolas, para já agregar aquilo que nós já tínhamos, que é a inovação tecnológica, o empreendedorismo, a transformação digital, agora nesse contexto 4.0. Nesse momento, é importante que a gente observe que os nossos cursos vão ser realinhados agora por escolas. Então, nós teremos seis grandes escolas no Univem que fazem um agrupamento dos cursos por proximidade de características dos cursos, das áreas. E esses cursos serão, então, mais robustos, porque eles se ancoram em outras atividades e outros cursos das mesmas áreas. Então, a gente tem seis grandes áreas, né? A escola de direito, a escola de saúde, a escola de gestão, a escola de engenharias, a escola de novas tecnologias, a escola digital, que essa não poderia faltar, e a escola de economia criativa. Essas grandes escolas trazem novos cursos e grandes diferenciais, como atender ao aluno nas suas necessidades, no seu tempo, na sua formação. Então, são cursos que vêm alinhando as necessidades do mercado, são cursos que se aliam à nova formação desses alunos e são cursos que se integram com aquilo que o Univem vai propor de novo, com outros diferenciais e outras oportunidades mais tecnológicas. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Univem Vilagem Marcas e Patentes Bredas Sistemas Unimed Marília Colégio Cristo Rei E Produtiva Assim JDP Energia Solar CM Corretora de Seguros Azeitona Preta.com Vidraçaria Amazonas Centro Automotivo Porto Seguro Marília Home Coworking Audio Clean J.R. Castro Serviços Automotivos Matelar Magnogás Consigás Starled Publicidade em LED Hoje Belle E Dia Latino A Caustinha